Um bar de espora sangrenta No mesmo prego seguro Ao contemplar fico triste Seu dono já não existe Só a saudade persiste Daquele gaúcho puro Meu pensamento vagueia Perdido no infinito Relembro o dono dos trastes Que fora seu manuscrito Quando montava um cavalo Era sempre favorito Quer no rodeio ou na doma Seu trabalho era bonito Na tropeada era um doutor Nas domas um domador Na cordeona um trovador E na laçada um perito Assim foi meu velho pai Como um laço de rodilha Enquanto é novo se espicha Nos chifres de uma novilha Depois a morte golpeia Só fica os trastes da encilha Pendurados na parede Recordação pra família Ele já não é mais nada Num túmulo à beira da estrada Uma cruz velha rodeada De flores de maçanilha Pai, é triste recordar Mas quando um pai foi bom na vida É lindo recordar na morte Oi, galimor de traiçoeira Que chega com um pialo Sessenta, setenta anos Tira um homem do cavalo Arranca dos filhos e netos E atira dentro de um valo Parece um minuano chucro Que leva a folha do talo Meu velho pai, que saudade Do seu carinho e bondade Chora uma barbaridade Quando no seu nome eu falo